E hoje, dia 4 de outubro, a empresa Facebook, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, proprietária também do WhatsApp e do Instagram, enfrenta uma das suas maiores crises. Todos os aplicativos ficaram fora do ar a maior parte do dia. Mas por que isso aconteceu? Há rumores de que isso estaria ligado a uma acusação que a Facebook vem enfrentando, uma denúncia de um dos seus ex-funcionários, alegando que a empresa estaria mais preocupada com os lucros do que propriamente com a segurança do seu técnico. E das informações da maioria das pessoas. E olha só que suspeito, tá? No dia de hoje também apareceu em vários fóruns de hacker a venda de mais de 1 bilhão de informação de usuários, contendo nome, e-mail e informações pessoais que estariam disponíveis para compra. Ao que tudo indica, o problema foi no DNS, que é uma sigla usada para representar o domínio name server. Para ser mais prático, seria a ligação entre o IP do servidor onde está o site e o nome que você digita na internet ou no aplicativo, né? Bom, teoria da conspiração à parte, hoje a empresa enfrentou um grande problema e outros concorrentes como o Twitter aproveitou para tirar uma onda. E o que aconteceu? A maioria das pessoas correu para o Twitter. Sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, o pessoal correu tudo para o Twitter. E o que se viu foram vários memes engraçados, mostrando que muita gente não sabia o que fazer com todos esses aplicativos fora do ar. Eu mesmo recebi uma ligação da minha esposa, algo que não acontecia há muito tempo, porque a gente só usa o WhatsApp para se comunicar. E o Telegram, ele sofreu um problema também, mas aí foi por causa do excesso de usuários que saiu do WhatsApp e acabaram migrando para o Telegram como uma opção de comunicação. As operadoras também enfrentaram um problema sério. Agora, eu não sei se esse problema foi por conta da tecnologia ou foi o excesso de uso, porque afinal, o pessoal precisou usar um meio que ninguém usava mais, que era fazer uma ligação convencional utilizando o aparelho celular. Agora, não vale mentir, se você também achou que estava sem internet ou que estava sem Wi-Fi, clica em curtir e se inscreve no canal para não perder o vídeo de amanhã.